Olá pessoal, eu hoje vim falar um bocadinho mais sobre este livro, como eu disse no último vlog, e depois eu estive a ver, e realmente tinha algumas coisas que eu disse assim um bocadinho ao lado. D. Manuel I não se tornou rei aos 17, mas tornou-se aos 26, com a morte de João II. Ai, isto é tanto dos personagens que eu tenho aqui, desde a ama de leite, da camareira morta... Estes livros de romance histórico acabem por ter muita informação. E então o que acontece é que, pronto, nós acabamos depois por ficar um bocadinho confusos. E eu, antes até de ligar a câmara, até para fazer este, espero eu, último vlog deste livro, que depois vou falar mais sobre ele no episódio final onde eu dou as opiniões de cada livro. Sobre a escrita, sobre o modo que esta leitura me está a fascinar também. Também já tinha dito que ler romance histórico já era sempre bom, nós aprendíamos sempre mais, e todas essas vantagens maravilhosas que é um romance histórico que nos dá. Quanto mais, aqui, sobre um rei que foi tão importante para Portugal, derivado também às arquiteturas manuelinas, e tudo o que D. Manuel I teve voz em Portugal. Algo hoje em 1900. Deixa-me ver, o livro até começa com toda a história, num antes rei, em 1400. E, deixa-me ver, em 80 que começa em Coimbra. Eu neste momento já estou em 1492, já estou na terceira parte, na parte que, acho que é de um João II. e eu acabei de ler isto há pouco. Ai, eu acabei ontem de vir de férias, e tenho tido assim uns dias muito cansativos, porque, não sei se vocês já se aperceberem, mas eu sou Ana multifacetada, e agora com a fase do Natal, e também quem está a fazer doces, encomendas para o pessoal que sabem que eu faço, eu meio também tudo e mais alguma coisa, e depois acontecem contratempos, acontece tudo e mais alguma coisa, e depois para resolves, é o 31. Isto tentando não deixar as leituras de trás, e de tudo que nesta época acaba por nos trazer, convívio com a família, convívio com os amigos já não vêm já há muito tempo, por exemplo, ao mesmo tempo estávamos a dizer com os doces, eu ontem entrei de férias, hoje estive, ontem estive a fazer serão, hoje estive, tudo ali a dar-lhe, também para conseguir entregar às pessoas, que é assim mesmo, ai, mas comeram o nome dele, e sei que a viúva foi, e sei que a viúva foi a Dona Isabel, que eu acho que esta Dona Isabel, é que depois vai-se casar com o Don Manuel, de Afonso, o rei foi Don Afonso, agora deixa-me ver aqui uma coisa, o que vale é que, como eu referi num vlog anterior, ainda é bem, que nós temos aqui no início, as árvores juniológicas, para nos ajudar a situar, deixa-me ver, do Manuel, ele vai depois casar com uma Dona Isabel, ainda sei se agora é esta viúva ou não, isso eu já não me lembro, mas deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ver, Dom Afonso, ai é, segunda união de, eu acho que esta Dona Isabel, vai morrer durante o parto do primeiro filho, eu acabo de ter um filho com ela, e depois é Dona Maria, e depois é Dona Maria Nus, exato, depois o filho dele, até que tenho com a Dona Isabel, acaba de falecer dois anos mais tarde, eu acho que é esta rinha que morre durante o parto, mas pronto, o que eu vim a dizer aqui em suma, é que eu estou a gostar muito deste livro, já tínhamos dito, sobre a nossa história de Portugal, e o quanto ao longo das páginas, eu estou-me a perceber que, nós ouvimos falar de um Afonso e Ricos, e estes assim mais conhecidos, entre aspas, não é dizer que Dona Manuel I também não foi conhecido, mas como era um rei tão novo, e tão improvável, porque alguns descendentes, acabam pires, falecendo de febres, ou na guerra, ou algum confronto que tenham, e está a ser maravilhoso esta viagem, apesar de, eu ainda não estar bem a metade, é como disse, isto é um livro, cheio de informação, e hoje, pronto, como eu acabei ontem um livro, eu vou gravar a opinião, quer dizer, para a altura que isto for publicado, provavelmente já vai ter a publicação, eu terminei ontem, foi o Twisted Love, que foi um livro que eu tinha mais expectativas, confesso, mas é este tipo de leituras, young adult, ou romances assim mais soft, ou um trailer, que eu acabo por conciliar aqui com os romances históricos, porque a imensa, imensa informação, a nível de escrita é mais denso, e a sorte, entre aspas, desta autora, da Isabel Stilwell, é que ela acaba por ter uma escrita, digamos, com os termos históricos, mas acaba por ter uma escrita muito corrente, não é? Aquelas escritas, dons, gentisimo, senhor, caro, não sei das quantas, e está a ser uma viagem muito, muito boa. Portanto, eu acho que não vou fazer mais nenhum vlog sobre este livro, para sempre também não vos cansar, e depois vocês que aguardem para eu terminar o livro, e terminar a temporada toda, para fazer depois o compasso de opiniões e reflexões desta segunda temporada, enfim. Portanto, pessoal, para a altura que estiverem a ver já este vlog, nós já vamos estar em 2024, yeah, que venham mais leituras, que seja um ano muito gratificante, sem muitos, muitos sentidos, para todos nós, e que seja um ano, eu tenho a esperança que este 2024, que seja um ano de mudança, em muitos, muitos aspectos, não só pessoais, mas muito, muitos, muitos, muitos campos da minha vida, não é? para a coisa melhorar já. Não é dizer que está bom, podia estar melhor, mas também podia estar pior, mas eu acabo também de ser uma pessoa muito, muito exigente comigo própria, e eu sei que isto é um grande defeito, e ao mesmo tempo, virtude. mas pronto, quem sonha, às vezes, sempre alcança, portanto, vamos a ver se é nesse sentido que eu consigo, e também que consiga ler mais este ano. Eu este, 2023 foi um ano que eu comecei, tipo, péssima, estava a acontecer tudo e mais alguma coisa da minha vida, e eu sinto que vou acabar 2023 com um ritmo bastante bom, a nível de leituras, eu agora já a novembro e dezembro, li em média 5, 6, ainda estamos a 23 de dezembro, espero eu que consiga terminar mais um livrinho ou dois, até que o livro que eu estava a conciliar com este, eu já o terminei, portanto, eu espero que, talvez amanhã, 24, se calhar tenha ali um tempinho durante a manhã e comece uma nova leitura, ao então continue a ler aqui do Manuel, porque os próximos dias vão ser assim muito, muito ocupados, um dia para a semana tem mais em comidas e tudo, e, ai, se eu arrepentemente me atasse, eu já estava morta, porque estou demasiado cansada nesta altura de campeonato, não só com o meu trabalho, não é porque eu não faço vida nem de livros, nem de doces, mas tento conciliar tudo, num mundo, não é, no meu mundo, e pronto, estar sempre, 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 sempre para fazer todos os projetos, sozinha acaba por ser um bocadinho desgastante, mesmo a nível emocional, a nível psicológico, e conseguir conciliar tudo, acaba por ser uma tarefa bastante, bastante érdoa, não impossível, mas, às vezes a coisa complica-se, mas pronto, este vlog também já está enorme, e eu vim a saudar este, esta converseta, pronto, este terceiro vlog deste livro, e depois nós nos encontramos no final desta, desta leitura, por isso, um beijinho muito grande para vocês, e, espero que tenham gostado, e digam nos comentários, se já lerem este livro, se tenham interesse, ou se vos deixem assim, com a pulga atrás da orelha, para vocês também lerem, ou se gostem de romances históricos, eu como disse muito, muito no início, eu acho que até disse isso, no vídeo de apresentação, digamos assim, desta segunda temporada, ler só romances históricos agora, que podia ser um grande tiro no escuro, mas nós também, se não fizermos, não tentarmos, nós também não vamos saber o resultado final, portanto, eu espero que esta viagem, de romances históricos, me leve a mim, a muito sítio, digamos assim, vai ser uma categoria, que vai ser só guerra, após guerra, após guerra, e isto a nível emocional, também pode acabar, sempre por mexer, também, com o leitor, espero eu bem que sim, porque se isso acontecer, é sinal que os livros, são mesmo bons, e espero muito, que gostem desta temporada, como vai dar-me, imenso, não só conhecimento, mas mais emissões, mais leituras, mais, conhecer mais autores diferentes, por exemplo, a Isabel Steele, ela já tinha lido um livro, há muito, muitos anos, ela, eu ainda era estudante, na altura, e, já não me lembro assim, muito bem, mas eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, que o tipo de escrita, que ela fez ali, já não tem nada a ver, com este, portanto, é isso pessoal, eu não me vou alongar, muito mais, e espero que vocês gostem, e digam, da vossa justiça, aí desse lado, portanto, nós vemos, no próximo vídeo, eu espero, que vocês tenham gostado, e, nós, nós encontramos, no próximo vídeo, outra vez, e façam boas leituras, que ela não deu-me aqui, portanto, tchau, olá pessoal, espero que esteja, tudo bem convosco, então, eu aqui, numa reta, mais final, desta leitura, do primeiro livro, que eu escolhi, para esta segunda temporada, novamente aqui, do Manuel, primeiros, duas irmãs para um rei, e, com esta leitura, estou-me a perceber, que, apesar de, nos vlogs passarem, eu posso ter deitado, alguma água, eu começo, agora, a perceber, melhor, não só, a história, mas, também, o quanto, este rei, foi importante, isso eu já sabia, mas, mais, detalhadamente, sobre, os desafios, que ele teve, toda a parte, que ele teve, que fazer, decisões, toda a parte, que, das conquistas, dele, das percas, que ele teve, acaba, por ser, uma história, de um rei, portanto, para, para o nosso Portugal, mas, acaba, por ser, muito, inspiradores, porque, isto acontece, inúmeras e inúmeras coisas, este homem, quando, finalmente, casa, com a mulher, que sempre amou, esta mulher, não o ama, depois, ele acaba, por perder, depois, acaba, por passar, aqui, num novo processo, não é, porque, os reis, não podem ser, reis, salteiros, digamos assim, e, depois, toda a subida, dele, para chegar, definitivamente, ao trono, porque, Dom Afonso, estava casado, com Dona Leonor, e era, sobrinho dele, e, todas as conquistas, e, todas as decisões, que ele tomou, e, visto que foi, neste reinado, também, que, houve, a descoberta, do caminho, para a Índia, também, a parte, da descoberta, do caminho, para o Brasil, e, tudo mais, grandes alvos, grandes focos, na nossa história, acaba, por tornar, este livro, bem mais interessante, do que, eu estava a pensar, como eu disse, eu espero, que, que tenha a oportunidade, de ler, mais livros, desta série, saga, digamos assim, porque, eu sei, que há mais reis, que a nossa, Isabel Steewell, vai apresentar, e, agora, deixo-me aqui, num ponto, da história, que eu, eu estava a acabar, de ler aqui, uma parte, porque já estou, mais ou menos, a 60, 70% do livro, aqui, numa parte, que me deixou, puramente, emocionada, portanto, isto, por ser difícil, e, até, tenho aqui, um momento, que, então, o Manuel Primeiros, acaba, por, guardar, a esfera armilar, que, neste momento, ainda, preside, na nossa bandeira portuguesa, que ele acaba, por dizer, que é a sua devisa, a sua assinatura, a marca, também, de Deus, na vida dele, a parte da fé, diante, que Portugal, na altura, e ainda hoje, é bastante religioso, bastante cristão, e, naquela altura, ele, até, para o casamento, que a Dona Isabel, teve que renunciar, digamos assim, ou expulsar, de forma direta, ou indiretamente, todos os judeus, os monos, e, por aí, fora, e toda, toda aquela tristeza, aquela angústia, ali, de roda, diante, que, vários judeus, até, eram, vários amigos, várias pessoas, que trabalhavam com eles, por exemplo, um médico, um astrólogo, pronto, o próprio alfaiate dele, ele acaba por dizer, se arrepende, de certo modo, ai, estou a ter alguns pasmos, aqui neste braço, ele acaba por dizer, que está arrependido, de ter expulsado, o seu alfaiate, que era judeu, porque ele não se quis converter, e, ai, isto acaba por ser, muito, muito angustiante, e, ao mesmo tempo, acaba por, deixar também, ao termos a oportunidade, de ir em pleno, 2023, 2020, que eu acho que foi este, quando este livro saiu, e agora, 2023, quando estou a ler, de termos a oportunidade, embora, isto tenha aqui, muita pesquisa, claro que também tem, uma ou outra parte, imagino eu, de ficção, para dar também, rumo, sumo à história, mas, acaba por ser, muito gratificante, nós termos a oportunidade, de ler, livros, que, acabam por ser, muito interessantes, e muito entusiasmantes, e tanto, que agora, com esta temporada, vai reinar aqui, no canal, várias, várias não, vai estar aqui, mais patente, o romance histórico, não só de Portugal, mas também, pronto, outras viragens, que foi importantes, até chegarmos ao dia de hoje, portanto, relativamente a este livro, eu não vou fazer mais vlogs, estejam descansados, aí deste lado, depois vão aguardar, eu ainda estou, sem saber, se vou fazer um vídeo especial, visto que isto também é a nossa história, se vou fazer um vídeo, à parte de opinião, como eu costumo fazer aqui no canal, especialmente para este livro, ou se vou fazer, semelhante à primeira temporada, em que, junto os cinco livros, no final, e que faça, uma breve síntese, resumo, do que é que, desde a aprendizagem, inscritos com o livro, e o que é que é que o livro, me proporcionou, portanto, nós vamos agora ficar por aqui, como estávamos a dizer, espero que tenham gostado, aqui, destes bocadinhos, trechos, que fui a partilhar com vocês, e vejam-me dizendo, e vejam-me dizendo, nos comentários, se já lerem este livro, se estão a ficar com interesse, até sair ao punhal final, eu vou gostar muito, muito de saber, e, nós vemos num próximo vídeo, até lá, fiquem bom, e façam boas leituras, tal como estou a fazer esta, tchau. Tchau. Tchau.